E vim-nos agora para o último vídeo desta série curtinha sobre cabelos. E aquilo que eu queria falar neste vídeo é sobre aqueles produtos que servem para finalizar o tratamento que nós demos ao nosso cabelo durante o banho. Eu falei-vos dos shampoos que eu utilizo, nomeadamente este, que é baratíssimo e que lava muito bem o cabelo. Eu estou a gostar muito deste shampo, do condicionador que eu utilizo e gostava só agora de fazer aqui um pequeno à parte sobre a máscara. A máscara é um produto que eu não utilizo todos os dias, mas pelo menos duas vezes por semana eu utilizo. Então como é que eu faço? Depois de deixar a cabeça muito bem lavadinha, de pôr condicionador para fechar todas as escamas que nós levantámos ao lavar o cabelo, eu o que costumo fazer é sair do banho, tirar o excesso de água do cabelo com uma toalha, uma toalha velha, porque como eu disse no último vídeo é que seca melhor o cabelo. E então depois de tirar o excesso do cabelo o que é que eu faço? Agarro numa máscara, neste caso eu vou-vos mostrar, esta é da Novex, são as máscaras que eu utilizo, eu gosto muito, tem uma ótima relação com a qualidade de preço, o preço médio destes boiões de 1kg é cerca de 10€, não é testado em animais, tem uma vasta gama adequada ao vosso tipo de cabelo, encaraculado, liso, pintado, etc. Neste caso é de óleo de coco para cabelo, ele diz aqui que é para cabelos ressecados e com frizz. Eu gosto imenso destas máscaras, já utilizei várias, portanto neste momento tenho esta de coco e ainda tenho outra em uso. E então o que é que eu faço? Eu agarro nesta máscara com o cabelo já com o excesso de água retirado, eu vou então colocar a máscara no meu cabelo. Da mesma forma que eu coloquei o amaciador, é o mesmo processo que eu vou utilizar, sempre a favor da fibra, de cima para baixo. E aquilo que eu faço é nunca colocar na raiz, nunca, 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 nunca. Na raiz é mesmo só o shampoo, não coloquei mais nada. E depois, cerca daqui da zona da orelha, há quem diga que devemos começar um pouco mais em baixo. Mas eu tenho o hábito de fazer aqui em todo o comprimento até o final e coloco o produto e fica assim. O ideal é vocês separarem pequenas madeixas e irem fazendo este processo em cada uma. Portanto, vamos imaginar, começamos aqui, pomos para o outro lado, tiramos outra madeixa fininha e fazemos assim em todo o cabelo. De forma a que a máscara entrem em todos os... Depois deste processo, agarro o cabelo todo, prendo com uma mola e vou fazer outra coisa qualquer. Vou para o computador, vou cozinhar e deixo aquilo estar durante 20 minutos na cabeça. Depois, volto para a banheira. Já não entro na banheira porque já tomei banho. O que eu faço é, inclino a cabeça para dentro da banheira e com a água gelada, retiro toda a máscara que coloquei. Muitas de vocês devem achar que, ah, mas eu não gosto nada de água gelada, não consigo retirar a máscara com a água gelada. Mas pensem, vocês não colocaram máscara no corpo cabeludo, portanto, vocês nem vão sentir que a água está gelada porque só vão retirar do comprimento. Portanto, tirem bem a máscara do vosso cabelo. Depois, volto a colocar a toalha ou então a retirar o excesso apertando o cabelo, nunca esfregando, apertando e sempre a favor do fio, retiro o excesso de água. Se o tempo tiver, tipo, se for primavera, se for verão, eu não uso fontes de calor. Eu nunca uso fontes de calor. É muito raro. Se bem que no inverno utilizo mais porque o cabelo demora a secar, depois que o frio a cabeça fica muito gelada. Portanto, aquilo que eu faço é retirar, então, o excesso de água apenas na raiz com um secador. Aquilo que eu vos aconselho é, se vocês utilizarem muitas vezes fontes de calor, seja chapinha, encaraculador, babyliss, aquilo que for, vocês coloquem sempre um protetor de calor, um protetor térmico. O que é que o protetor térmico vai fazer? Vai-vos criar uma película protetora impermeável que não vai permitir com que o calor danifique o vosso cabelo. No vídeo anterior, eu disse-vos que muitas pessoas, muitas meninas, deixam o amaciador no cabelo um pouco. Portanto, põem o amaciador, quando vão retirar, não retiram bem de propósito, de forma a que o cabelo seja mais fácil de lidar. Aquilo que eu vos aconselho é retirar muito bem o amaciador, porque todos os produtos que são para ser utilizados no banho, não devem transpor essa área. E depois, a seguir, vocês podem colocar um creme de pentear, como é o caso deste. Eu, como tenho o cabelo muito liso, eu não uso este creme de pentear. Utizo apenas na praia. No meu dia-a-dia não é necessário. O meu cabelo é muito fininho, é muito liso. Não vale a pena estar a sobrecarregá-lo. Portanto, oi? Mas é um produto que, para este tipo de meninas, eu acho que pode funcionar. Ou até para meninas que tenham um frizz, que tenham o cabelo um bocado difícil de domesticar, ou que tenham muitos nós, eu acho que podem colocar um pouco, uma ervilhinha, uma azeitona, o tamanho de uma azeitona, colocam na mão, esfregam e depois colocam a favor do fio, no comprimento e o cabelo vai ficar muito mais fácil de pentear. Outro produto que também podem utilizar no vosso cabelo são produtos que vão reestruturar danos causados do mesmo. Eu, neste caso, tenho este, da Svarskov, que é exatamente para esse efeito. É para reparar danos que nós tínhamos causado no nosso cabelo. Eu é raro utilizar este produto, mas, de vez em quando, gosto de utilizar, só assim no comprimento, coloco, intensificando nas pontas. Portanto, também é um produto que vocês podem utilizar de vez em quando. Outro produto que eu não dispenso são os serums, portanto, aqueles óleos. E eu, neste caso, tenho aqui dois para vos mostrar. Eu tenho este, que muitas de vocês conhecem, que é o Elvive. É o azeite extraordinário, da L'Oreal. Eu tenho este produto já há um ano e meio, por aí. Ele está a acabar agora. Tenho aqui um restinho. Ele é um pouco caro, mas ele durou-me imenso tempo. Eu não uso todos os dias. Confesso que às vezes esqueço-me. Mas é um produto que vocês podem usar todos os dias. Uma gota mínima, mínima. Ele é um azeite. Espalham na mão e colocam só assim, mesmo no final. Mesmo no final, isto vai criar uma camada que não vai permitir que nada danifique o vosso cabelo. Vai impermeabilizar o vosso cabelo. Portanto, de forma a que proteja exatamente aquelas esquemas. Portanto, não vai permitir que o cabelo nada agride ao cabelo. Porque ele vai ficar ali protegido. Estão a ver? Também tenho este óleo de coco, que é da mesma linha dos produtos que eu vos mostrei, da Novex. Que eu também gosto muito. Gosto muito. Eu gosto muito dos dois. São produtos diferentes. Que atuam de uma forma diferente. Este é mais leve. Mas este é mais brilho. Hidratam os dois igualmente bem. Eu gosto imenso dos dois. Outra coisa importante é que para quem tem o cabelo curto, neste processo de lavagem é igual ao cabelo médio ou longo. Mas quem tem o cabelo curto, às vezes quando é a hora de colocar condicionador, máscara ou mesmo sérums, há sim algumas dúvidas de como é que devemos colocar. Aquilo que eu aconselho é colocar o produto assim nas pontinhas dos dedos e ir pinçando o cabelo só nas pontinhas. Estão a ver como se as vossas mãos fossem umas pinças. Vocês vão pinçando o cabelo mesmo nas pontinhas. Não é por terem o cabelo curto que não devem usar estes produtos. Devem sim colocar algumas pontas para que a ponta não crie, ponta dupla, para que o cabelo não fique seco. Para terminar, quero só falar do pentear. Eu não sei, mas eu tenho aquela ideia que pentear o cabelo molhado não é muito boa ideia, porque o cabelo quando está molhado está mais sensível, mais fragilizado e é mais fácil de partir. No entanto, se o fizerem, tentem fazer com pente de dentes largos e o modo de pentear que eu utilizo com dentes largos é o mesmo que eu utilizo com a minha escova. Pentear é um processo muito importante e eu vou-vos explicar como é que eu pentei o meu. Então eu faço assim, o meu cabelo está assim todo para trás, eu divido metade para cada lado. Eu faço isto todos os dias, é uma coisa muito rápida. O que muita gente faz é começar a pentear o cabelo de cima para baixo e é um erro crasso. Porquê? Todos os nós que vocês tiverem, se começarem de cima para baixo, vão começar a concentrar os nós a meio do cabelo e podem mesmo até criar nós fortes e nós difíceis de tirar e até às vezes vão ter que cortar o cabelo. Eu já tive que fazer isso várias vezes. Para evitar isto tudo, agarram no cabelo e penteiam só nas pontas. E começam a subir, a subir, a subir. Quando esta parte estiver muito bem penteada, sobem mais um pouco e depois vão para a raiz. Estão a ver? Isto para quê? Todos os nós que possam existir, vocês começaram a desfazê-los fase a fase. Não os vamos juntar uns aos outros. Começaram a desfazer os nós daqui, começaram a subir e por aí sucessivamente. Faço o mesmo deste lado, começo por baixo, vou subindo. Quando está muito bem penteado, aí sim já posso ir para a raiz e penteio o cabelo muito bem. Outro truque. É muito importante que a circulação na nossa cabeça, na nosso cor cabeludo, seja uma coisa que seja um processo regular e que é como a solite. A solite acaba por ser má circulação. E se vocês tiverem uma boa circulação na cabeça, o fio vai nascer com mais vivacidade, com mais oxigênio. E eu estou a perceber? Então aquilo que eu faço às vezes é virar a cabeça para baixo e pentear ao contrário daquilo que nós costumamos pentear. Porque estar sempre a pentear assim, o cabelo durante o dia está sempre para baixo. Se vocês contrariarem a lei da gravidade, o cabelo vai ser obrigado a mexer, vocês vão pentear, vão escovar, vão ativar a circulação em todo o vosso cor cabeludo. E é algo também que é muito benéfico para o nosso cabelo. Como vocês podem ver, eu não tenho assim grandes truques relativamente ao cabelo. O meu cabelo também é um cabelo fácil. O meu cabelo é super liso, eu não coloco nada. Ele é mesmo lisinho. É um cabelo... Ele é normal. Não me dá trabalho nenhum. Muita gente diz, ah, o teu cabelo deve dar imenso trabalho. Não me dá trabalho nenhum. Eu durante muito tempo não lavava o cabelo todos os dias. E hoje em dia também, às vezes faz-me confusão lavar todos os dias, não sei. Opto por lavar dia sim, dia não. Claro que se for assim no verão ou se eu estiver transpirada ou sentir que devo a lavada, eu lavo. Mas aquilo que eu gosto de fazer é no dia não. Portanto, no dia em que eu não lavei o cabelo, gosto de fazer um coque, um rabo de cavalo levantado. Portanto, gosto de aproveitar aquele dia e fazer alguma coisa diferente para não estar sempre o cabelo escorrido. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre este tema, é só deixar aqui embaixo, nos comentários, que eu respondo. Também gostava de saber a vossa opinião. Que truques é que vocês têm? Até truques caseiros, que eu acho muito interessante. Não se esqueçam de subscrever o canal. Está aqui um botãozinho a dizer subscribe ou subscrever. Para receberem sempre as notificações sobre os novos vídeos. Se gostaste deste vídeo, dá um like. Eu espero que tenham gostado. Um beijo grande e até ao próximo vídeo. Mua! Mua!